Na manhã de terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente de trânsito na BR-364 com a Rua Rondônia e a entrada do bairro Inca. De acordo com informações, o acidente envolveu um veículo Fiat Mobi e uma motocicleta Honda Bros. No momento da colisão, o motociclista seguia pela BR-364 sentido ao centro, momento esse que o condutor do automóvel avançou a preferencial, provocando a colisão. A vítima, com a força do impacto, foi arremessada contra o solo e reclamava de fortes dores pelo corpo. Com as ambulâncias do Corpo de Bombeiros de Cacoal passando por manutenção no dia de hoje, um acidente de trânsito que aconteceu e a vítima está ao solo há mais de 40 minutos, não pôde receber socorro pelas URs, sendo necessário acionar uma ambulância do Hospital Euro para prestar os primeiros atendimentos. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, onde controlou o tráfego de veículos e realizou os trabalhos de praxe logo após o trânsito foi liberado normalmente. Porém, com a situação da falta de unidade de resgate no município, teve pessoas que ficaram revoltadas com a situação. Uma cidade de porte igual a Cacoal, um corpo de bombeiro de resgate, não tem corpo de bombeiro, quer dizer, não tem viatura suficiente. Diz que tem duas viaturas quebradas. O paciente ficou aqui 40 minutos, a vítima, né? para ser atendido. Isso é um descaso muito grande, rapaz. Um estado tão rico igual esse, né? 40 minutos para ser socorrido. Isso não existe em lugar nenhum. Nós estamos vivendo aí o século, acho que 100 anos atrás, eu acho que tinha mais recursos do que uma situação dessa. É revoltante a situação dessa. A gente paga os impostos da gente, né, rapaz? Eu acho que é uma coisa que é prioridade. Resgate 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 é prioridade.